E eu que fui contratada pra pintar uma privada, meu Deus do céu, eu vou pintar um vaso sanitário e quem me pediu foi ela. Vamos, vamos, vamos! Gente, sério, eu não sei mais onde minha vida vai parar, que isso, um filme? Peguei as canetas e comecei então a pintura direto aqui na tampa do vaso. Pelo menos ela vai pagar, né? Cês viram montante de dinheiro na mão da miliante. E o pior de tudo foi que eu fiz com uma cor, ela não gostou e fez eu apagar e começar de novo. Sério, eu não tenho um dia de paz e eu adoro. Então já faz o seguinte pra me ajudar, compartilha muito o vídeo, envia ele agora pra alguém que vai amar essa ideia com o vaso inteiramente artístico. Eu pensei numa frase muito legal pra decorar o vaso sanitário e tem a ver com esse contexto, sabe? Com essa temática de banheiro, trono. E sério, vocês não tem noção de como foi difícil fazer essa pintura. Olha, a superfície aqui da tampa da privada é muito lisa e a caneta deslizava demais. E pra ter o controle do traço, pra fazer tudo certinho. Olha, eu demorei umas seis horas pra fazer esse vaso completo, cês não tem noção. Eu pintava uma parte, esperava secar, voltava pra fazer uma outra camada. E olha, eu não deixei ninguém usar o banheiro enquanto eu tava fazendo essa arte, porque eu não sou nem obrigada, né? Imagina o fedor. Mas esse banheiro aqui tava cheirosinho, tava dez. Ó, eu quero muito que você compartilhe real esse vídeo e já salva as dicas pra você pintar sua privada também. Quem sabe uma empresa mó grandona me contrata pra desenhar em todos os vasos sanitários pra todos os funcionários? Meu, ia ser muito incrível. E sério, eu amei essa ideia, porque o vaso sanitário hoje em dia é todo branco, sem graça, e o meu com arte ficou demais de estiloso. E depois de muito trabalho, o resultado ficou assim. Afinal, o trono é todo seu. Mano do céu, eu tô apaixonada e eu quero muito saber o que você achou. Comenta aqui. Mandou muito, irmã. Agora o trono é todo meu. Pra finalizar o desafio com chave de ouro e pra valer seu like, eu ainda desenhei no papel higiênico. No papel higiênico. E o resultado ficou assim. Já me segue nas outras redes, no YouTube e no Insta, pra você não perder nada. Carô, dê esse papel. Carô, dê esse papel. Ai, é, que legal.